mais uma luta aqui do torneio roeiro aqui de ultra city fighter 4 modo ômega o jonathan versus gr2 e vamos que vamos lembrando pode escolher qualquer personagem mas tem que ser só no modo ômega né no modo seleção homem o nome é o Dudley contra ryu pode selecionar qualquer stage tem problema não o gr2 de Dudley e o jonathan de ryu gr2 é o único cara que acho que ninguém sabe como é que joga né então vamos ver quem sai bem nessa jonathan começou bem ali no jogo de férias bom r2 parece um cara bem bem preparado de duro mas o jonathan tá punindo bem também bom shoryuken ou shoryuken nossa belo férias bom uma zero ele já para o jonathan jonathan já caminhando aí colocando o pezinho já aí nas nas quartas de finais em o jonathan jogando muito bem e isso no excelente como agora de jonathan r2 está no fio da navalha tomou um cross bonito agora ali do do rio e o segundo round por jonathan de perfeito lembrando que quando acabar a luta boa comissão do jonathan quando acabar a luta excelente comissão do jonathan agora bom agarre e o jonathan campeão eu ainda acreditava acontece mas o jonathan jogou muito bem cara ganhou três rounds a zero aí contra o gr2 então jonathan prossegue no torneio e o gr2 infelizmente aí vai ter que dar adeus vou tirar aqui o sem som bom o gr2 até saiu da sala o jonathan ainda tá aí jonathan vai falar alguma coisa acho que o jonathan microfone do jonathan tá tá bugado sei lá não tá funcionando direito não mas é isso aí galera é gg aí pro jonathan jonathan ganhou de três rounds a zero aí já na aqui na primeira primeira fase agora você saiu sua voz agora agora fio você tem que torcer pra pra eu ganhar na luta contra o mohammed lá porque eu acho que mohammed é pedreira viu cara mas enfim cara você jogou muito bem velho você jogou muito bem do contra o gr2 então jonathan prossegue gr2 já elimined né tem alguma coisa pra falar aí jonathan dá um tchau manda um abraço lá sei lá é não sei se ele caiu se ele resolveu sair mas enfim no vácuo é nós né mas então galera é isso aí valeu falou e até a próxima fuis